Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário aí que vocês estejam assistindo a essa videoaula. Trataremos hoje, meu nome é Matheus Videro, para quem ainda não me conhece, trataremos hoje de uma aula prática, processual, mas voltada para a área do direito de família, que é a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, tá? Essa é a ação que está aqui na tela, deixa eu ampliar aqui o vídeo para que vocês me vejam melhor. Então, doutorização de reconhecimento e dissolução de união estável, tá? Então, vamos analisar aqui o cabimento dessa ação, então, quando será possível e cabível ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a base legal, obviamente, para a propositura dessa ação, o procedimento, a ser adotado aí pelo profissional de direito, que foi ingressar com a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, qual seria o foro competente para procurar essa demanda, questionamentos importantes a se fazer aí com o cliente, obviamente, durante a entrevista no seu escritório, documentos indispensáveis para a propositura dessa ação, as provas que devem aí ser conduzidas pelo profissional do direito para dar êxito à sua ação e o valor da causa, obviamente, muito importante a título aí de custos processuais, honorários de sucumbência e tudo mais, tá bom? Então, espero que com essa aula a gente possa aí tirar algumas dúvidas de vocês em relação a essa ação, muito pertinente e muito utilizada, sobretudo nos dias atuais, né? Com o nosso avanço aí do direito de família, a gente vê que não é muito comum as partes ali envolvidas formalizarem as suas devidas relações, seja a relação de união estável, enfim, não é muito comum a prática de se oficializar, se formalizar aquela relação afetiva, né? Entre as pessoas. Então, não raras vezes, vocês vão precisar fazer uso e vão chegar muito nos escritórios de vocês, ações como a de reconhecimento e de solução de união estável, tá? Bom, pessoal, então, a de início, o que é importante a gente esclarecer para a ação de reconhecimento e de solução de união estável. Deixa eu aumentar aqui a tela para falar diretamente com vocês. Bom, pessoal, pessoal, primeiro precisamos entender o que é uma união estável, tá? A relação afetiva, mais obviamente a união estável, ela precisa de alguns requisitos para ser configurada, tá? Tanto a legislação quanto a doutrina e jurisprudência tem entendido que, para que haja uma união estável, é preciso, sobretudo, que essa relação seja pública, tá? Então, a primeira observação que eu trago para vocês, para que haja uma união estável, esse casal deve ter um relacionamento público e notório, tá? Então, não adianta aí aquela aquela relação às escondidas, às escuras, que ninguém tem conhecimento, tá? Se levar a juízo pleiteando uma, efetivamente, aí, declaração judicial e um reconhecimento de união estável, se aquela relação foi às escuras, tá? Então, quais são os requisitos para caracterização de união estável? Precisa ser uma relação pública, contínua, duradoura e com ânimos aí de constituição familiar, tá? Bom, então, o que vem a ser uma relação contínua? Aquela relação, doutores e doutoras, que efetivamente tem uma continuidade, claro. Não há de se falar de união estável, aquele casal que se encontra, por exemplo, esporadicamente. Então, digamos que o casal aí, se conheceram no interior, tá? E ambos estão estudando na capital. E todo final de ano, eles voltam a se encontrar no interior, no momento em que vão visitar aí os seus familiares. Seria uma união estável? Porque tem aí, mesmo que seja uma relação pública? Não, porque não há uma continuidade, tá? Não é uma relação contínua. Então, pede-se o caráter aí de união estável, tá? Outro requisito para a união estável é que seja uma relação duradoura. O que seria uma relação duradoura? Obviamente, não existe mais um lapso de tempo mínimo para se concretizar uma união estável, tá? Anteriormente, existia sim um requisito de que, pelo menos cinco anos, aquele casal deveria conviver para se configurar uma união estável. Hoje, não mais, tá? Não existe mais o requisito aí, mínimo de tempo, para se configurar uma relação duradoura, ok? Bom, é... O requisito mais importante, inclusive reconhecido aí pela jurisprudência, é o ânimos de constituir família, tá? Esse é indispensável e é um dos requisitos mais importantes para se configurar a união estável. Por quê? Ocorre muito de um casal se juntar sem ânimos de constituição familiar. Trago um exemplo para vocês. Suponhamos que um casal, tá? Tenha se conhecido durante a faculdade. Ocorre que ambos são do interior da Bahia, por exemplo, um de uma cidade, outro de outra cidade, e foram em busca aí do sonho de uma formação universitária. Foram estudar na capital, passaram aí numa faculdade, e aí estão estudando juntos, tá? Digamos, então, que esse casal começa a namorar. Durante o curso universitário, começa a namorar. E que um deles diga ao outro, olha, eu sou do interior, você também, estamos tendo uma despesa sobremaneira aqui na capital, para continuarmos nossos estudos, eu acho interessante até a gente morar juntos, tá? A gente já namora, a gente já tem uma convivência aí em comum, então seria interessante a gente morar juntos para minimizar as nossas despesas e efetivamente a gente conseguir se formar sem maiores dificuldades financeiras. Digamos, doutores, que fique bem clara a intenção do casal de que iríamos estar morando juntos apenas para unir esforços, sobretudo economia financeira, tá? Então, ele ou ela deixou bem claro no início da relação que queria tão somente economizar. Obviamente, não estar caracterizado a união estável, haja vista que não há ânimos que os requisitos de constituição familiar, que é um pré-requisito indispensável e essencial para caracterização da união estável, tá? Então, vou minimizar aqui para a gente dar prosseguimento nossa aula. Queria deixar bem claro e bem cristalino que os requisitos para caracterização de união estavam, devem estar preenchidos sob pena de essa ação ser julgada improcedente, ok? Bom, doutores, outra observação importante que eu trago para vocês é o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.277 e foi julgada no ano de 2011, tá? A ação foi proposta para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 1723 do Código Civil, ok? E o que diz o artigo 1723 do nosso Código Civil? Separei aqui para vocês artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar, deixa eu grifar aqui, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher configurada na convivência pública, isso aqui que a gente acabou de ver, convivência pública contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, tá? Doutores, esse artigo estaria perfeito se não houvesse aqui essa nomenclatura homem e mulher, tá? homem e mulher. Então, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, inconstitucional, essa nomenclatura aqui, homem e mulher. Por quê? Com base em que o STF declarou a inconstitucionalidade desse termo? Com base no artigo 173 da nossa Constituição, inciso 4, que diz que, ao constituir o objetivo de fomentar a República Federativa do Brasil, promoveu bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, doutores, o próprio Código Civil de 2002 discriminava quando disciplinava aí, disciplina, aliás, a relação entre homem e mulher, tá? Então, temos como determinado, inclusive pelo entendimento do STF, que a união estável, hoje, não só abrange aquela união duradoura, contínua e pública, com o fim de constituir família entre homem e mulher, mas sim entre o casal, seja qual for a sua orientação sexual, tá? Então, é perfeitamente já admitir a união estável entre homem com homem, por exemplo, ou mulher com mulher, desde que cumpram os requisitos para caracterização de união estável, tá? Requisitos esses que já esclarecemos aí pontualmente. Doutor, qual seria a base legal para a propositura dessa ação de reconhecimento de solução de união estável? A gente sabe, inclusive, a relevância dessa ação, porque pode versar direitos sucessórios, direitos previdenciários, dentre outros, tá? Então, digamos que, inclusive, o Brasil, especificamente, tende, tende, tá? A não oficializarem as suas relações afetivas, ou seja, muitos casais, muitos e muitos casais, convivem juntos, como se marido e mulher fossem, durante muitos anos. Um deles vem a óbito, vem a falecer, e o sobrevivente precisa aí pleitear os seus direitos sucessórios, né? Por isso que é de ver aí a necessidade e a regulamentação da ação de reconhecimento e de solução de união estável. Outro exemplo, quando precisa-se aí pleitear direito previdenciário. Então, a parte dependia da outra, moravam juntos, e um deles veio a falecer. Como o sobrevivente teria aí seus direitos garantidos aí previdenciários? Uma propositura, por exemplo, da ação de reconhecimento e de solução de união estável. Daí a gente consegue visualizar aí a importância do tema dessa ala, que é como se fazer uma ação de reconhecimento e de solução de união estável da melhor forma possível, sem que haja aí um indiferimento judicial por alguma quebra de requisito, tá? A base legal, portanto, doutores, para a proposição da ação, seria a própria Constituição Federal, artigo 3º, inciso 4, que a gente leu durante essa aula, e o próprio Código Civil, com dispositivo legal 1723, que houve aí essa ação declaratória de inconstitucionalidade, ok? Até aí o artigo 1727, vai versar sobre a possibilidade dessa ação de reconhecimento e de solução de união estável. Qual seria, então, o procedimento adotado pelo Poder Judiciário para julgamento aí dessa ação, doutores? Bom, na falta de um rito especial, ou seja, quando não houver pedidos, por exemplo, de alimentos, que deve seguir um rito especial, então, na inexistência de um pedido que requer um rito especial, usa-se o procedimento comum, portanto, dos artigos 318 a 512 do Código de Processo Civil, tá? Bom, assim sendo, são os requisitos lá da petição inicial, do próprio Código de Processo Civil, que eu vou adiantar aqui para que o vídeo não fique muito extenso, tá? E vamos passar para o item 4, que seria a competência, qual seria o juiz competente para julgar essa ação, qual seria o foro competente. Bom, doutores, foro competente aqui na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a gente vai seguir a mesma regra lá da ação de divórcio, tá? Então, qual seria essa regra? A gente vai por eliminação, então, se houver filhos incapazes, tá? Então, portanto, filhos menores, o foro competente vai ser de quem estiver cuidando daquele filho, tá? Quem estiver aí com a guarda fática daquele filho, portanto, domicílio do guardião do filho incapaz, é a preferência, tá? Não havendo filhos menores, não havendo aí filhos incapazes, o foro competente será o foro do último domicílio do casal, tá? Então, o exemplo que eu trouxe para você no início da aula foi um indivíduo que morava no interior da Bahia e outra pessoa também que morava no interior da Bahia foram estudar na capital, em Salvador, e lá se conheceram, lá passaram a morar juntos. No exemplo que eu trouxe para vocês, não se configuraria união estável, haja vista que eles não tinham ânimo de constituir família, mas suponhamos que a gente faça uma alteração nesse... uma alteração nesse exemplo, de sorte que o casal passou a ter ânimos de morar juntos, ânimos de constituir família, relacionamento público notório, duradouro e contínuo. Portanto, preencherei todos os requisitos para a propositura da ação de reconhecimento e de solução de união estável. E aí, esse relacionamento, dado um momento, ele se rompeu, ele ficou insustentável. E uma das partes, ambas as partes, melhor, retornam para a sua cidade de origem, após aí a sua formação universitária, e um deles tem uma intenção de ingressar com essa ação. Senhores, nessa hipótese, o foro competente para julgar essa ação será o foro de Salvador. Por que o foro de Salvador? Porque lá foi o último domicílio do casal. Então, o foro competente para ajuizar a ação de reconhecimento e de solução de união estável vai ser, obviamente, nesse exemplo, o foro da comarca de Salvador, Bahia. Porque lá eles moraram, lá eles tiveram o seu último domicílio. Por fim, se nenhuma das partes aí, será o domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. tá? Então, se nenhuma das partes morar no antigo domicílio do casal, aí o exemplo vai ser domicílio do réu, tá? Por que domicílio do réu? Porque é a regra geral do nosso Código de Processo Civil. Lembram? Então, domicílio do réu vai ser sempre a regra geral. as leis ou o próprio Código de Processo Civil pode alterar aí a possibilidade da competência de acordo com as peculiaridades, tá? Então, lei de alimentos, por exemplo, domicílio vai ser o domicílio de quem precisa dos alimentos, daquele incapaz, daquele menor ou daquela pessoa que esteja preitendo aí os alimentos, tá? No caso de guarda do filho, aquele que estiver com a guarda e por aí vai. As leis especiais, portanto, prevalecem sobre a lei geral e na ausência aí de um foro especial vai ser a regra geral do nosso CPC. Ok? Então, domicílio do réu. Bom, doutores, próximo, então, seriam os questionamentos importantes para propor a ação de reconhecimento e dissolução de um instalo. O que se tem de interessante para questionar o seu cliente no momento ali da entrevista no seu escritório, o que você não pode deixar de perguntar em hipótese alguma, porque são informações relevantes, importantes, que você precisa encorpar a sua peça e trazer essas informações aí efetivamente para o processo para que seja julgado da melhor forma possível pelo magistrado. Então, a gente sabe que uma entrevista mal feita com o cliente pode acarretar em uma consequência drástica no processo, inclusive, em procedência da ação. Como nosso objetivo para a população é a procedência da mesma, a gente tenta esmiuçar aqui a maior possibilidade de se ter um êxito na ação, principalmente levando em consideração uma entrevista bem feita, entrevista coerente, clara, precisa e com substanciada aí informações relevantes que não podem deixar de ser prestadas para o advogado no momento da sua entrevista inicial. Bom, quais são aí esses questionamentos indispensáveis e importantes que precisamos fazer ao nosso cliente no momento em que ele ingressa no seu escritório? Primeiro, obviamente, quando e como começou a convivência entre o casal? Bom, o lapso temporal, apesar de não existir um lapso temporal mínimo para a propositura dessa ação, há de se considerar sobretudo para efeitos patrimoniais, tá? Então, digamos que o casal aí começou a morar junto com ânimos de constituir família, tendo um relacionamento público e duradouro no ano de 2015. Obviamente, se um dos conviventes já tinha patrimônio anterior ao ano de 2015, esse patrimônio obviamente não deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação, uma vez que os direitos advítidos do ação de reconhecimento e de solução de união estável são equiparados ao direito advido do casamento sob comunhão parcial de bens, tá? Então, o lapso temporal é muito importante nessa ação. Então, o advogado precisa saber a proporção do seu cliente, obviamente, quando iniciou aquela união estável. Lembrando que para se dar início a uma ação de união estável, o fato de um casal ter se conhecido e passou a morar junto não necessariamente vai ser o período da união estável daquele casal. exemplifiquemos para ficar mais claro. Digamos que há de início o casal não tinha interesse nenhum de constituir família e estavam apenas ficando, né? Muito comum hoje esse hábito de as pessoas não terem relacionamento sério, duradouro e passarem a morar juntos, tá? então digamos que um deles diga, olha, passa, fica aqui em casa porque aqui é mais perto do seu trabalho, enfim, e eles passam a morar juntos sem ânimos nenhum de constituir família, sem ânimos nenhum de perdurar aquela situação. e dado o momento daquela relação, eles passam a ter realmente esse ânimos, passam a ter vontade de ter filhos, de constituir família, enfim, obviamente o lapso temporal que você deve propor na sua inicial é a partir do momento em que aquele casal preenche todos os requisitos que a gente estudou anteriormente sobre a necessidade de se configurar união estável, tá? Então, são aqueles requisitos lá, relacionamento duradouro, público, notório, o ânimo de constituir família e o relacionamento contínuo. Faltando um desses requisitos, obviamente, pode haver aí um interferimento judicial sobre argumentos que não estão preenchidos requisitos para se caracterizar a união estável, perdão. Bom, então, o lapso temporal, quando iniciou aquela união estável, você deve deixar bem claro a proposta inicial. Portanto, essa conversa aí, seu cliente vai realmente balizar a sua ação e trazer notes ao seu pleito, ok? Outra dúvida importante que deve ser selecionado aí logo no primeiro contato, se aquele casal tem filhos, tá? Então, vocês tiveram alguns filhos, esses filhos são maiores, são menores, porque essa pergunta é importante, justamente pela questão do foro competente para julgar essa ação, ok? Então, aí, vai influenciar diretamente no juízo competente a questão de filhos ou não, e poder os filhos ser menores ou maiores. Então, se for filhos menores, obviamente, vai trair a competência ou for do domicílio daquela pessoa que está com aquele filho, ok? Portanto, a idade desses filhos também são indispensáveis, pois o foro vai ser competente só se aquele criança, aquele filho for menor, ok? Outra pergunta importante é se o casal já se encontra separado, de fato, se haverá direito de visita em relação ao filho menor, se houver filho, ok? O valor da pensão alimentícia, se houver pedido de pensão acumulado. Outra pergunta importante, se os conviventes desejam alimentos entre si, a gente já viu aí na ação de alimentos, na aula sobre alimentos, que existe a possibilidade de ambos pedirem alimentos entre si, basta preencherem lá os requisitos da necessidade alimentar e a possibilidade e a razoabilidade, aquele trinômio. Outra pergunta importante, se existe bens a dividir e quem estaria composto desses bens, como seria a partilha e, por fim, uma pergunta muito importante que alguns advogados esquecem de fazer ao seu cliente, é se o companheiro ou a companheira era casado com outra pessoa durante aquela união estável. Por que essa pergunta é importante, doutores? porque o fato de o companheiro ou a companheira ser casado com outra pessoa impossibilita a união estável com terceiros, tá? Então, o fato daquela pessoa ser casada, obviamente, aquela pessoa não poderia ter uma união estável, certo? Por isso, você deve deixar bem claro, se a pessoa era casada, você vai perguntar se estava separado de fato, olha, a sua companheira ou seu companheiro era casado, se a resposta for positiva, sim, ele era casado, e aí a pergunta consequente que você tem que fazer é, mas ele estava separado de fato, ou seja, saiu da casa do ex-marido, do ex-mulher, enfim, se a resposta for positiva, aí sim é cabível ação de reconhecimento de solução de união estável. Ah, professor, mas essa resposta tem como ser negativa? Como uma pessoa vai ter uma união estável com outra sendo casada anteriormente sem estar separada de fato? Acontece, vou dar um exemplo, digamos que a pessoa aí trabalhe numa plataforma de petróleo, por exemplo, que precise passar 15 dias trabalhando e outros 15 dias aí eventualmente estaria em casa. Então, aquelas pessoas que trabalham também viajando, passam um mês em uma cidade, outro mês na sua cidade de origem, é possível essa pessoa estabelecer união estável com outra? Nada óbvio está aqui essa pessoa engane a sua companheira, não é? Então, a companheira pergunta, você é casado? Ele nega, não, não sou casado e, no entanto, ele pode ter um casamento e aí a pessoa que está companheira de boa fé não sabia dessa relação conjugada. Então, é possível que exista aí companheiro ou companheira morando com a pessoa que efetivamente seja casada, é possível, tá? Então, essa pergunta é indispensável você fazer porque vai direcionar a sua petição inicial e, consequentemente, se a pessoa estava de boa fé ou má fé, terá consequências aí nessa ação, ok? Documentos importantes e indispensáveis para a propositura dessa ação, são os documentos pessoais, cesta de dono nascimento, cesta de dono nascimento dos filhos se existirem, pacto antinupcial que é conhecido como contrato de namoro, tá? Então, se houver pacto antinupcial é importante que se traga os autos, estrutura dos imóveis, se houver imóveis, documento de propriedade de bens imóveis e extrato de contas correntes e ou investimentos porque eventualmente aí podem fazer parte do patrimônio, ok? Bom, é de se ressaltar que também as dívidas devem ser aí trazidas ao processo, portanto, o advogado deve questionar também o seu cliente, vocês adquiriram dívidas, é muito comum às vezes a companheira utilizar, fazer um financiamento aí para uma reforma da casa deles, do casal e tudo mais e as dívidas ficarem sob a responsabilidade daquela pessoa que contraíam. Vamos lembrar que por ser uma analogia e com os mesmos direitos ao casamento, como é um parcial de bens, aquela dívida porventura contraída por um deles vai ser obviamente uma dívida do casal, tá? Então, essa informação é muito importante ser trazida aí ao seu escritório no momento da entrevista. O advogado não deve deixar de questionar sobre a existência de débito ou despesa ou de empréstimo, enfim. E provas e testemunhas também que são muitas vezes indispensáveis para conseguir a comprovação daquela união estável, tá? Então, muitas vezes aquela união estável só vai conseguir ser efetivamente comprovada através de testemunhas. Então, digamos que seja um casal reservado, um casal que não tenha aí muita exposição social, que não tenha, por exemplo, redes sociais, Facebook, Instagram, enfim. Então, muitas vezes as provas testemunhais nesse caso vão ser contundentes e muito eficazes para conseguir comprovar uma relação aí de união estável entre esse casal, tá? Então, muito importante o advogado questionar acerca de possíveis testemunhas que comprovariam aquela relação. Provas. As provas indispensáveis para a ação de... reconhecimento e distorção de união estável são aquelas provas que realmente vão trazer ao juiz aquela comprovação de convivência do casal, tá? Não só o casal, mas o patrimônio que aquele casal ali adquiriu durante a constância dessa relação. não só o casal, então, digamos, as provas que porventura a parte conseguir juntar desde que não seja vedada, tá? Desde que não seja uma prova ilícita, uma prova proibida, ela deve ser trazida aos autos, como por exemplo, o que tem sido muito utilizado pelos advogados, são as provas oriundas de redes sociais, tá? Então, por exemplo, digamos que uma parte negue aquela convivência, diz que não morava com aquela pessoa, não tinha união estável, não tinha fins de constituir família. E a outra parte consiga demonstrar em juízo através de, por exemplo, uma foto de uma rede social, uma foto do Instagram, uma foto aí do Facebook e aquela pessoa embaixo daquela foto colocou uma mensagem do tipo que comprometa ao casal, enfim, que diga que é muito bom se relacionar com aquela pessoa que tem ânimos de constituir família e etc, etc. Então, todas as provas, doutores, podem ser importantes nessa ação. Não descartem, hipótese alguma, não descartem provas, inclusive, eletrônicas, mensagens de WhatsApp, por exemplo, porque pode ser efetivamente uma comprovação de que aquela união estável existiu, tá? Inclusive, para comprovar o lapso temporal, é muito importante a questão aí do, mas, fotos, enfim, redes sociais, todos os meios de provas de direito admitidos, tá? O valor da causa dessa ação, o valor da causa obviamente vai ser o valor do patrimônio que aquele casal tiver, tá? Se houver pedidos de alimentos acumulados, o valor da causa vai ser a soma do patrimônio, mas o valor mensal do alimento pleiteado multiplicado por 12, que seria um ano da pensão, tá? Então, o valor da causa se houver patrimônio, o valor do patrimônio, se houver pedido de alimentos, o valor do patrimônio mais um ano daquele pedido de alimentos mensal, ok? Trago para você aqui também o modelo de ação de reconhecimento de instrução de união estável que disponibilizarei com tudo para que esse vídeo não fique muito extenso, não vou tratar pormenores aqui desse modelo, ok? Porque as informações pertinentes já foram dadas durante essa extenção. Bom, doutores, então, por hoje é só, estamos chegando aos 40 minutos de aula, para que a aula não fique muito extensa, eu vou encerrar aproveitando o ensejo para informar para vocês que estão disponíveis nas minhas redes sociais, que não me adicionou ainda no Instagram, Matheus Videro, será um prazer incomensurável poder tirar algumas eventuais dúvidas que ficaram sobre essa ação de reconhecimento de instrução de união estável, podem mandar e-mails porventura também para matheusvidero arroba hotmail.com ou matheusvidero arroba gmail.com ok? Fico à disposição, espero que a aula tenha sido esclarecedora e se não foi, estou à disposição de vocês para eventuais dúvidas, questionamentos e críticas, por que não, para que os próximos vídeos sejam cada vez melhores, tá? A nossa intenção é compartilhar realmente o conhecimento e ficarei muito satisfeito se eu conseguir atingir o meu objetivo, ok? foi um prazer estar com vocês se gostou desse vídeo compartilhe comente e até uma próxima oportunidade muito obrigado e